Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês todas as novidades lá da live da Riot. Dei uma resumida aqui com tudo que apareceu lá relacionado ao League of Legends. Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo para o TFT e para os outros jogos que foram comentados lá na live. Deixem um feedback aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo porque me ajuda com alcance na plataforma do YouTube e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa a comentar com vocês não é necessariamente o que foi mostrado lá na live da Riot, lá da cena. A carga emissária da Luz vai ficar disponível dia 21 de janeiro no patch 11.2 por 10 gemas. É uma informação que a galera está querendo saber, então vou trazer para vocês essa informação porque eu acho que é útil porque deve ter gente aqui no canal querendo comprar essa carga emissária da Luz por 10 gemas. Sobre a skin do Orne, que muita gente estava perguntando também, essa skin do Orne não é uma skin que vai ficar por 10 gemas. Ela vai ficar sempre disponível por 1.350 RP lá na loja da Riot. Então não é porque o Orne é uma skin beneficente que ela vai ficar por 10 gemas no futuro. Ela vai ser sempre vendida por 1.350 RP lá na loja. Sobre a live em específico, teve o vídeo animado do Rei Destruído. Eu gostei, eu achei uma animação bem maneira. Tem a Senna, tem o Lúcia, tem a Samira, tem o Darius, tem a Karma, tem muito campeão legal ali. Eu gostei da animação. O Rei Destruído em game ficou bem maneiro. Pelo menos eu gostei depois das imagens que eu dei uma olhadinha assim bem por cima. E também na animação eu acho que ficou bacana pra caramba. Mesmo a galera chamando ele de Rei Desnutrido. Eu não entendo tanto assim de lore, então não vou comentar muito sobre isso. Só vou deixar a menção de que teve o vídeo lá do Rei Destruído. E deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo se vocês gostaram do vídeo. Sobre a parte do Clash, foi comentado de que esse próximo Clash que vai ter no League of Legends não vai precisar de elo. Então você não precisa fazer MD-10 e você já vai conseguir jogar o Clash normalmente. O que geralmente pra você conseguir jogar o Clash você tem que montar uma equipe com 4 amigos e você tem que ter pelo menos o elo na fila ranqueada. Tem que ter jogado a MD-10 nesse próximo Clash, não vai precisar. Outra coisa que eles comentaram é que eles vão melhorar o sistema de Free Agent lá do Clash. Que é quando você não tem time, você pode ficar disponível pra alguém te escolher pra um time ou você procurar alguém nessa barra de Free Agent pro seu time. Então basicamente eles estão comentando que vão dar uma melhorada aqui nessa ferramenta do Free Agent pra ficar mais fácil pra você achar jogadores pra disputar o Clash, que são os campeonatos do LoL valendo prêmios. Sobre a parte de tela de carregamento, foi mostrado lá no vídeo algumas imagens da próxima tela de carregamento do LoL. Vai ficar bem desse jeitinho aqui ou um pouquinho melhor do que isso, ou um pouquinho ajustado. Eles ainda estão em fase de desenvolvimento e ficou bem bonito, eu gostei pra caramba. E eu acho que vocês também curtiram. Sobre a parte do Rei Destruído, a gente tá aqui com a Splash Art dele. A Splash Art do Rei Destruído ficou bem bacana, eu gostei. O VA, o Rei Destruído dentro do jogo, eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo um link que vai direto pras habilidades todas do Rei Destruído, que foi mostrado lá pelos 15 Spotlight, que é a versão do YouTube do Surrendate 20. Então eu vou deixar esse vídeozinho aqui no comentário fixado no topo desse vídeo e vocês podem conferir todas as habilidades do Rei Destruído. A parte de novos campeões, foi comentado que um campeão para cada rota vai ter por ano, assim como teve no ano passado, pra ninguém ser um ADC e ter que ficar esperando dois anos pra receber um novo campeão na rota. Outra coisa que a Riot comentou é que eles querem adicionar mais lutadores mágicos, em especial um pro top, e aumentar a diversidade lá da lane. Teve também um comentário acerca de um ADC tipo a Senna, que eu vou mostrar no videozinho aqui, nesse vídeo no caso, uma imagem que é meio que relacionada a ele. Aqui temos um easter egg no jogo Rooney King. Lá no Rooney King vai ter um easter egg do próximo campeão. Vão ser lançados depois do Rei Destruído mais três campeões relacionados à temática do Rei Destruído ou que tem alguma relação com o lore, e que um desses novos campeões tem um easter egg dele dentro do jogo do RPG de LoL. Aqui tá a imagem relacionada ao campeão que é alguma coisa da luz, que eu não tô lembrado agora, acho que é a Sentinela da Luz, que é tipo um novo ADC tipo a Senna. E aqui tem duas imagens relacionadas aos novos campeões do LoL. Esse seria meio que algumas coisas relacionadas a eles que não dá pra saber muito. Aqui temos também o rework do Dr. Mundo. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link que vai direto pra o Dev. O Dev falando de novidades acerca do rework do Dr. Mundo e do desenvolvimento. Aqui tem uma skin dele que eu não tô lembrado agora o nome, e que tá parecendo bastante o Sion. Aqui eles falam também na transmissão sobre o cabelo, e o cabelo tá ficando mais ou menos desse jeito. Tem umas habilidades e algumas coisas bem interessantes acerca do Dr. Mundo. Eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo um link pra vocês conferem o Dev com mais calma. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de cada um desses conteúdos que eu vou falando aqui, deixa um comentário aqui pra eu saber o feedback de vocês. Se tiver muita gente pedindo, eu faço. Sobre a parte de votação do rework, eles confirmaram que o Jira, a Queen, a Shibana, o Nocturne e o Skarner vão ser os próximos campeões na votação de rework. Já tá disponível no client pra você votar qual o próximo campeão pra receber rework no LoLzinho. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo qual campeão você quer que receba rework no LoL. Vamos aqui para os campeões que vão receber skins. Em 2021 a gente vai ter mais de 140 skins no LoL. E esses campeões vão receber skins que já estão confirmados. É o Blitzcrank, Cork, Catelyn, Camille, Fedostix, Galio, Lulu, Nautilus, Nunu, Rumble, Sejuane, Tankente, Rato, Veil, Ukong e Yumi. A gatinha empoderada, eu acho que é o nome. Tá aqui também um outro comentário interessante, é que a Riot falou sobre uma exaustão temática por excesso de skins ou por falta de personagens adequados ao tema. E quando eles estavam comentando sobre isso, eles ficaram mostrando essas imagens relacionadas às skins de Natal. Então dá pra imaginar que nem tão cedo o tema de Natal vai voltar porque não tava vendendo muito bem. Skins antigas, a Riot tava pensando em voltar com as skins Projeto e Academia de Batalha. Eles confirmaram isso lá no vídeo, eles estavam comentando que iam revisitar essas novas skins e trazer novas skins Projeto e Academia de Batalha pra 2021. Foi confirmado a skin Dual Star Fera Lunar, o Jarvan 4 Fera Lunar. Temos também skin de Fera Lunar pra Fiora e skin de Fera Lunar pra N. Como a Fiora vai receber uma skin de Fera Lunar, tudo indica que o próximo passe do League of Legends vai ser o passe relacionado ao Festival Lunar e vai ter uma skin Prestígio por emblemas da Fiora. Eu vou comentar um pouquinho na imagem seguinte. Vamos aqui sobre os passes do League of Legends. Eles vão mudar de acordo com a live e o objetivo é tornar as recompensas mais claras porque uma coisa que acontece bastante é que a galera compra o passe e não sabe se vale a pena, se consegue pegar todas as recompensas, o que você ganha com o passe. Então a Riot meio que vai mudar o passe pra facilitar, pra galera entender melhor. Mas eu acho que essas mudanças vão entrar só pro segundo semestre de 2021. Esses primeiros passes de 2021, os dois primeiros, vão vir iguais no primeiro semestre no caso. Só para as skins Prestígio, lembrar pra vocês que a skin Prestígio por emblemas vai ser essa agora da Fiora, junto com o passe, muito provavelmente. Tem também skin Prestígio pra Leona por pontos de Prestígio e pra Lulu por emblemas de evento. Tem também uma skin Conquistadora que vai receber skin Prestígio. Algum campeão que foi bem no competitivo vai ganhar uma skin Conquistadora Prestígio. E a próxima skin Prestígio do LoL será da Fiora, como eu já comentei por vocês, por pontos de Prestígio. Vai ser uma versão dessa skin aqui. Então muito provavelmente a gente vai ter no dia 3, 4, 5 de fevereiro novas skins de Festival Lunar, com essas skins aqui da Fiora, da Anne, do Alistar e do Jarvan 4. E aí a gente vai ter um passe do Festival Lunar pra você farmar por emblemas a skin da Fiora de edição de Prestígio Festival Lunar. Nesse patch 11.3, nesse dia 3 de fevereiro. Ou 4 ou 5. Temos aqui as Splash Arts das skins Ruined, que são relacionadas ao Rei Destruído. Splash Arts da Shyvana, do Draven e da Karma. Splash Arts bem bonitas. Temos também as Splash Arts das skins 3 dessas, eu já mostrei em vídeos anteriores, que é a Shanghai Niko e a Shanghai Nautilus. Parece que vai ser Niko Pergaminho de Shanghai e Nautilus Pergaminho de Shanghai, o nome dessas skins. E tá aqui as duas Splash Arts. E temos também uma Splash Arts nova que eu não tinha mostrado em vídeos anteriores do canal, que é essa do Jin, o Jin Pergaminho de Shanghai. E essa eu já tinha mostrado, que é a do Shogar Pergaminho de Shanghai. Essas skins deviam receber cromas por emblemas e também molduras, até porque essas skins são relacionadas ao Festival Lunar, no meu entender. Mas aparentemente a Riot vai fingir que essas skins não são de Festival Lunar e não vai ter croma e nem moldura pra elas. Croma por emblemas, no caso, elas só vão ter cromas, aquelas coloridinhas que eu também já mostrei em vídeos anteriores do canal. Então essas skins de Shanghai vão ser meio que esquecidas do rolê da moldura e não vão estar meio que disponíveis naquela parte do passe, pelo que eu entendi. Sobre uma nova temática que foi confirmada, foi essa Space Groove. E aí dentro dessa Space Groove mostrou essas moças aqui, que eu não sei dizer quais são, ou se é só simplesmente moças aleatórias, cibernéticas do futuro. Não sei. Teve uma galera zoando que isso aqui podia ser a Oriana, mas não sei, acho que isso aqui não é a Oriana não. Aqui tá o Nasus Esquisitaço, Nasus Space Groove. Temos um Blitzcrank Space Groove, mais algumas artes relacionadas a uma nova skin do LoL. Essa aqui e essa aqui vai chegar no LoL em breve. Tem também a Lux Space Groove, já tinha mostrado umas imagens bem esquisitas dessa skin. Aparentemente ela vai ser uma nova skin do LoL. Temos também uma votação pra nova temática. Se você for na parte do client, tem um rework pra você escolher qual vai ser o campeão que vai receber o rework. E tem também uma votação de qual vai ser a próxima temática do LoL. Você vai escolher entre essas três, caso você queira escolher lá nessa votação do client. Temos Pesadelo na Cidade do Crime para Akali Twisted Fate, como uma das opções pra você escolher. Domadores de Monstros com Ezreal e Janna. E parece que o Ezreal tá domando um Pikachu. Temos aqui também Galante 2.0, que lembra daquela skin Jace Galante? Então vai ter meio que uma nova versão das skins Galante. Uma das opções pra vir pro LoL, que é aqui com o Leona e o Malzahar, o humanizado. Talvez o Malzahar sempre foi humano, eu tô falando besteira. Mas ainda vai chegar um dia que a Riot vai humanizar o Zack e o Maokai. Eu garanto pra vocês que isso vai chegar. Temos aqui também a confirmação de que em 2021 a gente vai ter um novo modo rotativo. Eles comentaram isso lá na live. Assim como a volta do Earth Todos por Um e Blitz to Nexus como modos rotativos que estão fazendo sucesso ou que simplesmente a Riot quer mostrar pro ano de 2021 nos eventos. E as minhas perguntinhas pro final do vídeo são as seguintes. Qual campeão você votará pra receber o rework? Temos aqui 5 opções. Deixa eu ver se eu encontro a imagem. Achei a imagem. Udyr, Queen, Shyvana, Nocturne e Skarner. Deixa um comentário aqui pra ficar sabendo qual campeão você vai votar pra receber o rework. Dessas 3 temáticas de skin. Qual você vai votar? Você vai votar nessa pesadelo na estágio do crime? Domadores de monstros? Ou nessas skins Galante 2.0? Deixa um comentário pra ficar sabendo da sua resposta e do seu feedback. E a última perguntinha, mas não menos importante. Vocês gostaram da animação do Redestruído? Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo se vocês curtiram o Redestruído. Tudo sobre o Redestruído, principalmente essa animação. O tal do Viego. Vocês curtiram ou não? Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo. É isso. Essas foram as novidades relacionadas a skins e campeões do League of Legends. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico falando de um desses temas, deixa um feedback pra mim. E se vocês quiserem também que eu faça esse vídeo resumindo TFT, Legends of Runeterra ou os outros jogos que foram comentados nessa live de temporada ranqueada do LoL, também deixa um feedback pra eu ficar sabendo. Se vocês gostaram desse meu vídeozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Uma live de transmissão roxa. Eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um LoLzinho, bater um papo com os inscritos. É sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa. É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!